Não tem certeza que tu quer conhecer meu pai? Claro que eu quero, meu pai pode ser bravo, mas ele não é dono não Vem logo, ele é tranquilo Pai, meu namorado chegou É isso aí que eu sou namorado, machão? É, Jenny? Deixa eu só ter uma conversinha com ele aqui rapidinho Pra conhecer minha filha tem que ser macho Quem é, Jenny? Vem, amor! Oxi! Mano, tu não vai acreditar na menina que eu tô pegando Tem que ver, velho, sério, mano, deixa eu ver Socorro! Bora, cala a mão e passa tudo Não na minha cidade, não na minha cidade O grande poder vem responsabilidade, meu filho Ah, é? É, é Prefiro um homem de ferro E aí, mano, tá atrás? E aí, nada, mano, não fala pra cá Mano, tu é burra essa menina Viva te traindo, larga ela Vamos saber, mano, vou terminar com ela Quero terminar, pô Do nada, por quê? Tu na pergunta, tu acha que eu não sei que tu viva me traindo? Ah, mano, acabou Ainda bem que meu amigo me avisou, viu? Oxi! Mano, pensa numa raiva que eu tenho desses viados Tu é doido, né? Eu também, mano Se eu pegasse, eu era capaz de... Amiga, quanto tempo! Amiga, saudade, sua safada Olha, eu nem te conto Ontem, amiga, eu peguei um box Meu Deus, olha o tamanho da Meca Sério, amiga? Sério? Bicho, eu tô te falando Confia no processo Eu vou te contar tudo Vem ver essa daí, mano Mano, calma a boca Que eu tô fingindo que eu sou viado Vem pegar ela Vem ela tocar de roupa Fica na tua Amiga, como é, Tati? Amiga, agora que eu lembrei Vai ter festa do pijama Tu vai, né? Festa do pijama Eu amo Amiga, a gente vai lá arrasar, então Ai, nós vamos Mas você não me convidou? Ah, então vocês dois estão convidados, tá bom? Tchau, beijo Tchau, safada, danada Mano, ninguém viu essa porra Ih, mano, é broderagem, mano Na moral Ninguém viu, né? É, ninguém viu Vamos embora Amor, meu celular é escravo Me presteja o celular, rapidão Peguei, toma E qual que é a senha, amor? Ah, é a data do nosso namoro Coloca aí Qual que é a senha, amor? Aqui eu não escutei direito Repete aí, por favor Eu disse que a data do nosso namoro E você não sabe, você não lembra Como é que eu não vou lembrar De uma data dessa tão especial Inclusive foi numa sexta-feira, né? Quinta ali Isso, amor, numa quinta-feira Isso, exatamente Só que eu lembro de cada detalhe, velho Mas... Mas o que, Eli? Coloca logo essa senha Eu esqueci, amor Me perdoou, tá? Mas eu esqueci Amor, me desceu, amor Você tá com frio Frio no calor? Desse, amor Sol trincando, rachando aí Nossa, amor Eu tô com frio Me desce outra aí Que diante de frio é esse, Jim? Tá morrendo de calor Com esse monte de camisa aí, velho Ih, calor o que? Só porque tá sol Três dias depois Tem minhas camisas, velho Eu não acho uma camisa aqui, mano Amor, eu tô procurando minhas camisas aqui Eu não acho uma, velho Que estranho, amor Toda aqui em casa Não tem nenhuma camisa sua Ah, então tá bom, né? Maravilahbababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababbababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababa Legenda por Sônia Ruberti